Sabia que para levar o seu animal de companhia para um espaço público ou para a via pública, este animal deve ter colocado um peitoral ou uma coleira e num destes dois deve ter a sua morada ou o seu número de telefone. É ainda obrigatório que este animal leve um ensaimo colocado ou se não quiser colocar o ensaimo, deve colocar uma trela. Se o seu animal for um cão potencialmente perigoso, esse animal deve levar obrigatoriamente uma trela de um metro de comprimento no máximo e um ensaimo funcional colocado. E não se esqueça que deve também levar consigo a licença de detenção. Estão isentos, obviamente, destas restrições, nomeadamente do ensaimo funcional, os cães de assistência. Estes cães podem, mesmo em treino e acompanhados do seu treinador, podem entrar em espaços públicos, locais públicos e, no caso, os transportes públicos têm acesso sem qualquer condicionante e sem custos adicionais. Não se esqueça que, mesmo os cães de assistência, no entanto, podem ser impedidos de aceder a transportes públicos ou a locais públicos quando apresentem comportamentos de agressividade ou falta de higiene ou uma doença evidente. E nunca, mas nunca se esqueça de levar consigo algo que permita recolher os objetos do seu animal para permitir que o espaço ou o local público que acabou de frequentar se mantenha nas melhores condições para os restantes cidadãos.